E olha ele pessoal, iPhone 14 Pro Max. E pra quem vai me perguntar por que eu demorei tanto pra trazer o iPhone aqui pro canal, gente, eu tava esperando sair o resultado dos exames, pra saber se o meu rim tava bom, tava saudável. E vocês sabem né, o iPhone custa de um rim pra lá. Mas chega de brincadeira, chega de palhaçada e vamos pro que interessa. Vamos pro unboxing do iPhone 14 Pro Max. É pessoal, mas se tem uma coisa que a Apple muda basicamente todo ano, é o preço rapaz. Olha, quase sempre pipocando pra cima, cada vez mais caro. E tem um detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui ó, preste atenção nisso aqui. Vamos ver o que é que vem incluso dentro da caixa. Aqui tá dizendo que vem o iPhone 14 Pro Max e cabo USB-C para Lightning. adaptador de alimentação e fone de ouvido são vendidos separadamente. Ô meu Deus do céu, não dai paciência senhor. Fone de ouvido até tudo bem, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, nessa treta aqui, porque eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas não dá pra passar desapercebido, não dá. Fone de ouvido, beleza. Agora carregador é vendido separadamente? Como assim? E como é que eu não tivesse o carregador? Como era que eu ia carregar meu celular, filha de uma égua? Eu fico irritado, mas calma. Respira. Respira que a gente precisa abrir a caixa. A gente precisa fazer o unboxing. A caixa é como sempre, muito elegante né, com alto relevo aqui ó. Você passa o dedo, você sente mesmo. Tem uma elevação aqui. Temos o notch aqui, o novo notch da Apple, que a gente vai testar isso aqui direitinho. Parece que ele tá bem funcional, tá bem legal. A Apple realmente conseguiu transformar meio que um problema em uma solução. Solução essa que tem muita gente que usa Android, até outras marcas, que tá querendo utilizar dessa mesma característica aqui que a Apple fez. Na lateral temos iPhone, aqui embaixo a maçãzinha mordida, iPhone também. E aqui em cima, calma, cai agora não. Aqui em cima temos também a maçã. Lembrando que ele vem, a caixa vem de acordo com a cor do aparelho, tá? O meu é dourado, então ele vai vir em dourado. Eu não vou precisar do canivete, a única coisa que eu vou precisar aqui ó, é puxar essa linguetinha. Puxei aqui, vou puxar aqui e pronto. Agora é só a gente tirar. Logo de cara, a gente já vê o que? O aparelho, ele, a chapola de câmera. Olha o tamanho disso daqui. Meu Deus do céu. Mas rapaz, vocês viram o celular primeiro do que eu. Olha, vocês já assistiram aí o take do bonitinho com a música e tudo mais, e eu não. Ó, ó como é que tá aqui ainda pessoal. Poxa, desse jeito aí eu me laço todinho rapaz. Brincadeira pessoal, vamos lá, vamos lá. Vou tirar, mas de fato eu tô tirando aqui pela primeira vez, pesadinho que só ele, até porque é a versão Pro Max, né, o gigantão. Eu uso a versão 13 Pro Max, então tô um pouco acostumado. Quem não tem o costume de usar celular grande, se assusta. Assim que pega esse bichão aqui, se assusta com o peso e com a chapola de tamanho, que é grande. Aí aqui em cima, olha só, na tela, nós temos esse, essa película, esse plástico aqui, que nós vamos tirar. Vou colocar pra ele ir ligando, já vou tacar o dedo aqui no botão de ligar e desligar. Ah, tem uma curiosidade, tá gente? Muita gente brava, Géziel, mas como é que a Apple tira o conector de bater de chip, rapaz? Como é que eu vou botar meu chip? Calma, calma, as versões nacionais vai vir, gente, vai ser vendida no Brasil oficialmente. Vem com o slot do chip, sim. Vou mostrar pra vocês aqui agora, olha ele aqui, gente. Ele tá aqui, e inclusive as minhas digitais, viu? Tu é doido, mas lateral aqui, pega digital que só pega, viu? Ó, mas tá aqui. Agora, se você comprar a versão americana, aí não, aí não vai vir com essa conexão não. E você vai ter que usar o chip virtual, né? O E-SIM. A sua, basicamente todas as operadoras no Brasil já trabalham com o E-SIM. Liga pra lá, vai numa loja e tal, e consegue desenrolar isso. Mas vamos ver a questão do design. Mudou muita coisa? Basicamente nada, ó. Mantenha ali as linhas das antenas, o que é normal aqui. Temos aqui as furações, provavelmente temos um microfone. Conexão Lightning, por enquanto ainda é no padrão proprietário da Apple. Talvez nas próximas versões já vai ser USB-C, porque tá rolando uma treta aí, vários países obrigando eles a colocar USB-C. Espero que eles cedam a pressão. Aí aqui nós temos a saída de som. Nessa lateral nós temos apenas o botão de ligar e desligar, cheio de digital. Aqui em cima não temos absolutamente nada, a não ser a antena também. Inclusive na versão americana, não sei se vocês viram aí, ele tem uma... Parece outro botão aqui, mas não é pressionável. Aquilo ali, pelo que eu fiquei sabendo, é a antena, tá? A saída de sinal do 5G. A versão americana tem aquilo ali. A versão nacional não tem, ó. Já nesse outro lado aqui, como eu falei pra vocês, tem o slot do chip, que eu abro já já pra vocês verem. Temos aqui botões de volume e a chavinha seletora do mudo, né? Pra desativar todos os sons do dispositivo. A Apple sempre coloca essa chavinha aqui. Eu particularmente gosto, né? Não uso muito, sempre deixo no mudo mesmo o meu celular, mas eu gosto. E a tela, como não poderia ser diferente, uma tela realmente muito, muito bonita. E ó, a borda fininha embaixo, borda fina em todos os lados. E aqui o Dynamic Island, né? A ilha dinâmica aqui, que a Apple conseguiu fazer aí um burburinho, gerou uma comoção geral. E todo mundo agora quer ter essa tal dessa ilha dinâmica no seu celular. Todo mundo vai baixar um aplicativo aqui no meu Android aqui, pra fazer igualzinho o iPhone. É interessante as coisas, pessoal, critica que só, inclusive eu, né? E depois quer usar as features, né? As funções que a concorrência coloca nos seus aparelhos. Dito isso, pessoal, mostrado no detalhe, sobre as câmeras não dá pra falar agora, tá? Vou falar e vou mostrar pra vocês mais tarde. Temos o quê? Temos o cabo USB tipo C para Lightning, como a caixa já avisa, né? Lightning aqui e USB tipo C aqui. Aqui nós temos a coisa mais cara do iPhone, né? Que é, ó, 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 o adesivo. Esse adesivo aqui, pra você colar no seu carro aí, em algum lugar, é como eu sempre falo pra vocês. É que vale a 38,6% do valor do produto. É só pra ostentar. Olha, eu tenho um dispositivo Apple. Ah, rapaz, vocês não tem jeito não, viu, pessoal? Mas vamos aproveitar que a chavinha ajetora tá dando bobeira por aqui, tá dando sopa. E vamos abrir esse slot do chip pra eu poder mostrar pra você, rapaz. Será que pega cartão de memória? Se pegar cartão de memória, é que é xing-ling. Lembra dos iPhone que pegava cartão de memória? Mano, iPhone nunca pegou cartão de memória e parece que nunca vai pegar. Ó, se liga só, gente. Temos aqui um slot que só pega um chip. No caso, um nanocinho, pequenininho, pichototinho. É o padrão, né, o novo padrão e todo celular é assim. Aí aqui, vocês estão vendo a borrachinha? Borrachinha pretinha ali? Pois é, essa borrachinha garante, né, ela veda pra não entrar água porque ele tem proteção IP68. Então ele é 100% à prova d'água. Pode mergulhar na piscina, pode ir pra um buraco de água, tudo que coisa, não é pra dar defeito. Se der defeito, vai dar merda. Tem que acionar a garantia, às vezes eles deixam o saco. Mas se não for água salgada, pode molhar sim, tranquilamente. Voltando a falar sobre o chip, eu sei que muita gente vai me perguntar. Você não é obrigado a usar o chip físico, tá, gente? Eu acho que desde o iPhone 7, eu acho que é, desde o 7, você pode usar o SIM, o chip virtual. Inclusive, você pode usar os dois ao mesmo tempo. O SIM e o chip físico mesmo, aqui dentro. Então você vai ter duas operadoras, dois chips funcionando ao mesmo tempo no seu aparelho aí, no seu iPhone. Agora me resta fazer o quê? Resta fazer as configurações. Selecionar o português, o Brasil. Mas vamos fazer o seguinte, vai demorar aqui, porque eu vou puxar o backup do meu 13 Pro Max ali. Vai, provavelmente tem sei quantos gigas lá, bem 200 gigas de arquivo. Vai demorar que só pega. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o vídeo aqui. Eu vou fazer isso, eu vou tirar foto, eu vou gravar vídeo, eu vou baixar jogos, eu vou mexer pra cá, eu vou mexer pra lá. Eu só vou voltar aqui daqui uns dias. É, depois que eu tiver realmente umas boas impressões do iPhone 14 Pro Max, vai saber se realmente o bicho tá arretado. Se realmente vale a pena sair do 13 Pro Max pro 14 Pro Max. E nessa segunda parte do vídeo, vamos começar falando e mostrando a tela do iPhone 14 Pro Max, que tem tecnologia Super Retina XDR OLED. E assim como no modelo anterior, essa tela tem 6.7 polegadas. Então é uma tela bem grande. Já o nível de brilho evoluiu bastante em relação ao modelo 13 Pro Max, podendo chegar ali até 2.000 nits. O modelo anterior poderia chegar no máximo a 1.200 nits. Lembrando que esse brilho máximo de até 2.000 nits é em um momento muito específico, né? Se você tá ali debaixo do sol muito forte, ele consegue mostrar ali, ficar bem viva a tela, mas ele não segura por muito tempo. Logo, logo ele cai ali pro padrão que é de 1.000 nits. E aí continua assim, tendo uma visibilidade muito, mas muito boa. Mas nada muito gigantesco como a Apple promete ali os 2.000 nits. Ah, e outra coisa legal que ele tem é a tecnologia LTPO, que quer dizer que ele tem uma taxa de atualização variável, podendo ir de 1 até 120 Hz. No momento que ele não tá exigindo ali, não tá precisando ficar atualizando a tela muito rápido, ele derruba ali até pra 1 Hz. Então praticamente a tela fica estática, parada, sem piscar. Porque como eu sempre falo pra vocês, os Hz é o tanto de vez que a tela pisca por segundo. Ele pode ir até 120, mas tem uma situação aqui que é muito legal, né? E que é uma das principais características da linha 14, que é isso daqui, ó. A tela, vocês estão vendo, né? Ela tá um pouco escurinha assim e tal. Ela meio que tá quase que parada. Deve estar provavelmente rodando a 1 Hz aqui. Se eu dou um clique aqui no botão de ligar, ele acendeu. Aí sim, ele voltou a uma taxa de atualização normal. Tá vendo aí, ó? Eu vou desbloquear aqui com o rosto. Olha só. Beleza, aqui tá normal. Mas aí quando eu bloqueio, ele quase que apaga, mas não apaga completamente. Ele fica até muito visível, como vocês estão vendo. No caso aqui seria como um Always On Display. A Samsung e várias outras marcas usam nos seus aparelhos. Principalmente quando a tela é AMOLED ou OLED. Aqui ele faz basicamente a mesma coisa, mas não fica só o relógio ativo. Ele continua com a imagem exatamente como estaria quando ele está aqui, ó, acesa a tela. Eu particularmente gostei, achei bastante bonito isso aqui. E outra coisa bonita que chamou bastante atenção foi o Note, né? O novo Note aqui da Apple. Como eu já falei pra vocês, eles transformaram uma coisa feia em, ao meu ver, uma coisa bonita e funcional ao mesmo tempo. Se liga só. Vou desbloquear ele aqui. Vou abrir o gravador de voz. E vocês vão ver, isso aqui se dá em diversas situações, tá gente? Tá gravando a voz. Diminuir. Ele vai mostrar aqui, continua gravando, vai mostrar ali em cima o tempo que está correndo e tal. Se eu clico aqui, ele volta, tá vendo? Então é só bom evitar um pouquinho ficar clicando desse lado de cá. Porque não sei se vocês conseguem ver aí, mas a câmera frontal, ela fica desse lado, tá? Então se você continuar passando muito a mão aqui desse lado aqui, vai acabar deixando toda suja a câmera frontal. Quando você for tirar uma foto, vai estar toda fubazenta, toda embaçada. Então é sempre bom dar o clique aqui desse lado, ó. Sempre desse lado de cá. Tirando isso, basicamente nós temos aqui um iPhone 13 Pro Max. Lógico, com algumas melhorias. Eu não vou dizer que foi só isso que mudou, né? O processador evoluindo, geralmente, evolui muitas outras coisas, né? Inclusive, qualidade das câmeras, que teve sim uma evolução. Mostro já já pra vocês. Teste de gravação de vídeo, teste de fotos, entre outras coisas que ele agora tem, né? Eles adicionaram ali algumas novas funções no aplicativo de câmera. E eu vou sim mostrar pra vocês, então aguarda só. Pessoal, eu tava dando uma revisada aqui no vídeo e lembrei que vocês sempre me perguntam como é que faz pra transferir o WhatsApp do Android pro iPhone ou do iPhone pro Android. E eu tenho uma dica muito boa pra dar pra vocês. Se liga só. E eu estou falando do Tenorshare iCare Phone Transfer. Olha só. Dá pra transferir tanto o WhatsApp quanto o WhatsApp Business, GB WhatsApp, Kik e Vibe. Vou clicar aqui no WhatsApp Business, que é o que eu uso. Vou conectar os dois aparelhos. Olha só. Pronto. Já apareceram aqui. No caso, eu vou inverter pra jogar do Android pro iPhone. Clicar em Transferir. Aí ele avisa aqui que os dados do WhatsApp que estão no iPhone, caso você tenha, será substituído. Caso você não queira perder, você pode fazer um backup antes. Como eu ainda não tenho o WhatsApp nele, eu vou só clicar em Continuar. Continuar mais uma vez. Aí aqui ele vai fazer a verificação do seu número. E aí é só seguir os passos super simples. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar o Tenorshare e testar a versão gratuita com algumas opções. Ou se você quiser usar a versão completona, aí você pode comprá-lo. E vou deixar o link também pra uma página especial com vários e vários tutoriais de várias formas diferentes que você pode usar o Tenorshare iCare Transfer pra fazer tanto o backup quanto a transferência do Android pro iPhone ou do iPhone pro Android. Mas vamos lá, pessoal. Vamos continuar o vídeo. E eu preciso falar com vocês sobre esse processador aqui. O A16 Bionic. Porque ele não ganhou só desempenho, né? Ele não tá mais rápido. Ele diminuiu os nanômetros, né? O tamanho ali, a litografia. Saindo de 5 nanômetros, que já é muito top, já é muito bom. Lembrando que sempre esse número, né? Nanômetro, quando você ouvir, quanto menor, melhor. Geralmente mais desempenho e menos consumo de energia. Aí ele tem aqui agora um processador de 4 nanômetros. É muito pichototinho, rapaz. E tá se mostrando eficiente. Tanto em desempenho, quanto em consumo. Autonomia de bateria. Eu, particularmente, estou gostando bastante da autonomia de bateria dele. Tá ali. Não vou dizer que, nossa, tá muito melhor do que o modelo anterior, o 13 Pro Max. Mas tá bom, cara. Tá bom demais. Arretado pra caramba. Gostei muito. Eu vou até abrir aqui o COD pra mostrar pra vocês uma coisa. Olha isso, pessoal. Olha a resolução que ele roda o COD, cara. No Ultra e no Médio. Qualidade gráfica no Médio aqui. E o áudio dele é muito alto, cara. Muito, muito alto mesmo. Vou ter que baixar aqui. Já era muito alto, né? Na linha anterior já era extremamente bom. É super estéreo, tá? Então sai som aqui e aqui ao mesmo tempo. Não se preocupe com isso. Mesmo que você tape um pouquinho aqui, vai continuar saindo uma qualidade muito boa de áudio aqui na parte superior, a parte frontal aqui, que eu vou começar uma partida pra mostrar pra vocês. Olha aí, olha aí. Começou. Vão prestando atenção. Infelizmente, a Apple é sem vergonha, fia de uma égua e não coloca o mostrador de FPS, né? Então a gente não consegue saber a quantos FPS o jogo tá rodando. Mas tá muito liso, cara. Eita, pegava levando bala aqui. Tá muito liso. Olha isso, meu irmão. É muito top, cara. Muito luta esse figo. É bom, rapaz. Tu é doida, hein? Ó, outra coisa. Muita gente vai dizer, ah, Gazeal, mas não evoluiu na questão da memória RAM, né? Verdade. Continua com 6GB de memória RAM. Muito provavelmente eles não mudaram. Lógico, pra economizar. E porque não tá fazendo muita diferença, né? Não faz diferença, meu irmão. Não anda travando, não anda travando à toa. Ele se sai muito bem, cara. Muito bem mesmo com esses 6GB de RAM. E as memórias internas continuam ali do mesmo jeito, né? Começando em 128 e indo ali até 1TB de armazenamento interno. Com a tecnologia NVMe, que é, digamos que, a mesma tecnologia dos SSD, né? Dos computadores. Ah, riega. Bala pra tudo que é lata aqui. Mas eu vou aproveitar que eu morri aqui, vou sair do jogo. Porque, lógico, eu preciso mostrar pra vocês a qualidade e as funções que ele tem agora na câmera. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso comparar ele com o 13 Pro Max. Pra gente realmente saber se a evolução foi significativa ou é basicamente mais do mesmo. Mas como eu sempre gosto de fazer, vai ter essas e várias outras fotos que eu tirei com ele no Google Drive. Então vai ter um link aqui na descrição, caso vocês queiram vê-las. E aí, gostaram do que viram? Mas calma, calma que tem mais. Tem um detalhe importante na câmera frontal desse aparelho, que é o autofoco. Nós temos agora autofoco na câmera frontal. E aí você olha pra mim e diz, pra que diabo eu quero isso aí, Rezéu? Simples, muito simples. Que quando você quiser tirar foto ou gravar um vídeo de uma coisa de pertinho, de algum detalhe em específico, vai estar focado. Olha só essa foto aí que eu tirei com a câmera frontal quase que encostada no meu rosto. Olha os detalhes, tem tanto detalhe que eu não queria nem estar mostrando pra vocês. Os defeitos, tudinho. Por exemplo, eu tirei a foto na mesma situação com o iPhone 13 Pro Max. E olha só a diferença, as duas fotos lado a lado. Diferença é grande, né pessoal? Mas se vocês quiserem ver mais fotos em várias outras situações, eles lado a lado, os dois aparelhos, coloca nos comentários. Regaça esses comentários aí. Traz, Rezéu, iPhone 14 Pro Max vs 13 Pro Max. Não demore não, mas traga. Bota aí nos comentários que eu trago pra você. E se a gente for pra vídeo? Será que mudou muita coisa, Gisele? Mudou. Nós temos agora um vídeo normal, como sempre, né? Ultrawide, principal, tem dois vezes que aí ele tá usando a principal. E temos três vezes que ele muda pra câmera zoom de três vezes, tá? Nem sempre ele muda. Vai depender muito da luz. Se tiver bastante claro, ele muda. Quando não tá esse sem vergonha, ele não muda. Ele continua na câmera de 1x com zoom digital. Aqui nessa situação, como vocês estão vendo, ele tá mudando. Viu que ele mudou de câmera? Justamente. Se tiver gravando, você não vai conseguir mudar, tá? Ó, é uma limitação safada que eu acho que a Apple coloca. Que se tiver em 4K 60, ele não permite que mude de câmera durante a gravação. Ó, ó, ó. Eu não consigo vir aqui pra câmera ultrawide. Eu acho que a Apple tem que mudar isso urgentemente. Agora sim, se tiver 4K 30 ou Full HD 60 e tal, ou 24 quadros, aí sim você consegue mudar. Ó, durante a gravação você consegue mudar para todas as câmeras. Então se você quiser fazer esse movimento de zoom durante a gravação, você tem que botar 4K 30 ou Full HD. Olha só, 4K não. Full HD 60. Aí você consegue mudar. Tá vendo? É um detalhe importante. Não muda para a câmera frontal durante a gravação, independente da resolução. Eu fico bem chateado com isso também. Acho que a Apple tem que permitir que faça isso com urgência. Outra coisa. Tá aqui gravando e tal, beleza? Quero gravar um vídeo de esportes, é uma coisa radical. É um negócio que o celular vai remexer muito. Como é que eu faço? Ativa essa opção aqui, ó, em cima. Modo ação. Ativou isso daqui? Primeiro ele muda para a câmera ultrawide, mas você pode usar a câmera de 1X para fazer o modo esporte. Ou a câmera de 3X também para fazer o modo esporte. Lembrando que ele derruba a resolução para 2.8K, tá? Eu gravei, eu gravei nesse modo e eu vou mostrar para vocês o resultado já já. Mas antes eu quero mostrar aqui agora o modo cinema, o modo desfoque, suporta o 4K, que antes só suportava o Full HD. E suporta o 4K também na frontal com o modo cinema. E o modo cinema tem um diferencial muito legal que eu vou mostrar para vocês. E olha só, pessoal. Começando aqui o teste de gravação de vídeo com a câmera frontal. Eu gostei de uma coisa já, hein? Logo de cara já mostro para vocês aqui o seguinte. Essa câmera frontal tem alto foco. Sabe o que isso quer dizer? É que eu estou aqui, ó, nessa distância e ele está focando em mim. Se eu me aproximar, olha aí, ó. Eu estou me aproximando e ele continua focando. Está vendo, ó? Focando, focando. Olha isso, gente. Olha a distância que, inclusive... Eita, pego, ué. Só o pôr da rabiola, minha pele. Mas olha só, olha a distância que eu estou. E ele está focando. Cara, isso na câmera frontal. Então, gostei demais, hein? Gostei bastante desse detalhe. É um diferencial muito legal em relação aos modelos anteriores. Mas não é só disso que vive um smartphone, né? Preste atenção na estabilização. Preste atenção na captação de áudio. Preste atenção em todos os detalhes. O céu está meio nublado. Choveu que só hoje. Mas o sol está batendo forte aqui na lateral, hein? Mas eu olhando aqui na tela, ele está conseguindo compensar muito bem. Vamos ver agora como é que fica a câmera principal traseira. Na verdade, eu não mudei para a câmera principal traseira. Eu mudei para a câmera ultra-wide. Essa câmera mais aberta, angulada, né? Inclusive, eu estou com o braço esticado em todas as situações, tá? Então, preste atenção nisso. Lembrando também que a câmera ultra-wide, ela tem autofoco. Então, se eu me aproximar aqui, olha só, é para ela estar focando aqui em mim também. Até porque ele usa essa câmera para fazer o modo macro também. Para quando você quer tirar fotos ou filmar coisas bem de pertinho, tá? Para finalizar os testes de vídeo, de gravação de vídeo, aqui fora, na parte externa, eu preciso ativar uma função. Agora, ela está desativada. E eu vou correr. Eu estou usando a câmera principal traseira, tá? Eu vou correr um pouquinho aqui, obviamente, a estabilização do iPhone, mesmo as gerações anteriores, já é muito, muito boa. Mas é difícil fazer milagre quando você faz isso aqui, ó. Preste atenção. Você corre. Eu estou correndo aqui. Olha só. Bastante não, né? Eu não corro muito. Olha só. Viram que dá sim uma trepidada, dá uma balançada. Não tem como, né? Mas eu vou ativar uma função agora. Vou ter que parar de gravar, ativar a função e voltar a gravar. Que promete melhorar isso daqui. Pronto. Ativei a função. Eu percebi que ele mudou. Quando eu ativei a função, ele mudou para a câmera ultra-wide. Deu um pouquinho de zoom. E mudou a resolução que estava em 4K. E colocou em 2.8K. Um pouco inferior, lógico, ao 4K, né? Mas vamos correr. Vamos aos testes. Será que vai melhorar? Olha só. Vou fazer o mesmo teste, ó. Correndo. Eita, meia tropeçando aqui. Vou parar, vou parar. Calma. E aí? Ficou bom o resultado? Mas vamos lá, pessoal. Quando eu ativo o modo Sport, né? O modo de alta estabilização. Automaticamente ele muda para a câmera ultra-wide. E aplica um pouquinho de zoom. Só que eu tenho a opção de mudar para a câmera principal com esse modo ativado. Foi o que eu fiz agora. Só que vamos ver, né? Vamos testar para ver se ele mantém, sim, uma estabilização tão boa quanto usando a câmera ultra-wide com esse pouquinho de zoom que ele dá. Vamos lá, vamos correr. Espera aí, deixa só o menino sair da frente ali. Ou passar por cima dele. Duas horas depois. Acho que já dá, né? Ou será que ele vai pensar que é um ladrão correndo atrás dele? Tomara que não. Vamos lá. Vamos correr. Câmera principal, modo ação, né? Modo Sport ativado. Vamos lá. Vamos lá. Correndo. Corre muito. Corre muito, gente. Corre. Aí, freio, freio. Pronto. Freio. E aí? Ficou melhor ou pior do que usando a câmera ultra-wide? Outra coisa que eu gostei quando o assunto é gravação de vídeo é que agora ele suporta o modo cinema, né? O modo desfoque em vídeo em 4K. Até então, os modelos anteriores só suportava em Full HD. E assim, tá legal. Funciona super bem. Ó, tô com os dedinhos aqui. Nota que quando eu fecho um pouquinho aqui, ele dá uma errada. Tá vendo? Entre esses dedos aqui. É normal, é super natural, porque isso é um efeito que as marcas colocam nos seus aparelhos. Não é a própria lente que faz esse desfoque super bonito lá atrás, tá? Isso eu tô usando a câmera frontal, tá, gente? Em 4K. Vou colocar na câmera traseira pra vocês verem se o resultado é melhor. Pronto, agora com a câmera principal traseira com o mesmo efeito, né? O modo cinema. Lembrando que não é qualquer modo cinema, não é qualquer desfoque em vídeo. O diferencial do iPhone é que ele consegue fazer esse efeito. Eu tô vendo... Não tô vendo porque a tela tá virada pro outro lado, né? Eu tô usando a câmera traseira. Mas você consegue visualizar esse efeito durante a gravação, obviamente, depois da gravação. E o diferencial é porque você consegue alterar esse foco, né? Se depois que eu gravei o vídeo, ah, achei que em algum momento ele não ficou legal. Então eu quero focar lá atrás. Nesse momento em específico, eu quero dar ênfase em alguma coisa que tá lá atrás. Então eu consigo no vídeo, depois de gravado na galeria do iPhone, eu consigo trocar o foco. Tirar o foco de mim e colocar o foco em um outro lugar. Então esse é o grande diferencial do modo cinema da Apple. Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês que o vídeo gravado no modo cinema, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Editar. E aí você pode focar em mim aqui ou pode focar lá atrás. Tá vendo? Me desfocou e focou lá atrás. Ou em alguma outra coisa, caso eu quisesse. E no momento que você quiser, eu posso mudar aqui o momento. Ah, agora nesse momento eu quero que foque em mim. E aí ele vai criando os pontinhos aqui. Tá vendo, ó? E nesse outro ponto aqui, por exemplo, ele tava focado lá atrás e depois ele vai e foca em mim. É muito legal, gente. Realmente é um diferencial gigantesco em relação aos outros fabricantes. Essa questão da gravação de vídeo em modo retrato, em modo cinema, em modo desfoque, como você queira chamar. Outra situação que eu gostei bastante foi essa daí, em baixa luz. Na verdade, não só baixa luz. Nesse ambiente aí, tinha lugares que tava bem escuro e outros lugares que tava muito claro. Telão jogando pra minha luz. Meu Deus do céu, era muito forte. E ele conseguiu trabalhar extremamente bem nessa situação. É pessoal, a gente pode falar o que quiser desses aparelhos, mas os bichos são arretados. Você pode não gostar da Apple. Eu tenho várias e várias críticas a fazer aos aparelhos da Apple, a marca como sim, como a estratégia e tudo mais. Só que não podemos negar que ela sim fabrica produtos de altíssima qualidade. Cara, vocês viram aí, né? Vocês viram a qualidade de fotos, de gravação de vídeo e tudo mais. Não dá pra reclamar. Uma captação de áudio extremamente boa. Gostei, gostei demais. Foi uma evolução pequena em relação ao modelo anterior. Dá pra fazer algumas críticas aqui. Eu poderia melhorar nisso. Eu fiz as críticas aqui, vocês sabem disso. Mas, no aspecto geral, eu acho que sim. É um aparelho arretado, um aparelho que compensa demais. Principalmente pra quem quer ter a melhor qualidade ali. Quem quer trabalhar com gravação de vídeo, com redes sociais, Instagram e tudo mais. É um aparelho preparado pra isso, né? E você, gostou? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!